Pessoal, o Tidal roda no Raspberry Pi. Fica bem legal, porque você pode configurar ele para mostrar as letras das músicas. E ele também funciona integrado com o controle remoto da TV. Então você pode mudar assim, pode mudar de música aqui. Eu estou rodando um media player chamado OSMC no meu Raspberry Pi. A configuração dá um, leva uma meia hora, mas funciona muito bem. Depois eu conto, se o pessoal precisar eu posso explicar como é que faz para configurar tudo.